Felicidade agora Você me deixou e foi embora Felicidade eu não sei De você nem de mim Deixei que você se fosse agora Sofro sem você aqui Felicidade escuta E vê se me entende Desculpa Felicidade eu não sei De você nem de mim Deixei que você se fosse agora Sofro sem você aqui É bem possível que você se esqueça De tudo que houve entre nós Mas aconteça o que acontecer Estarei do seu lado Porque te amo Já não sei De nós dois Deixei que você se fosse agora Sofro sem você aqui Deixei que você se fosse agora